Vamos pular por Frederico Oliveira, agricultura sustentável. Hoje o foco está na Lótus Biosoluções, do meu amigo Altamiro Gomes. Então, Frederico Oliveira, agricultura sustentável no ar. Olá, João Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 14 de abril, o quadro agricultura sustentável, de volta aqui à base em Campinas, no interior de São Paulo. E hoje o quadro agricultura sustentável vai exibir, nesta edição do Tempo e Dinheiro, uma nova mensagem da Lótus Biosoluções, tá certo, João? Estamos acompanhando aí, em lavouras de todo o Brasil, a eficiência do SH24, fertilizante orgânico líquido da Lótus Biosoluções. E essa mensagem a gente vê agora. Vamos em frente, amanhã estamos de volta. Você quer maior enraizamento e nodulação para as suas lavouras? Um solo descompactado e com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico SH24 da Lótus Biosoluções, você consegue. Estamos na propriedade da família Fischer, eles produzem soja e também produzem citros. Estamos num pomar de laranjas, aqui comigo Altamiro Gomes, que é o proprietário da Lótus e que está oferecendo para os produtores essa oportunidade de você produzir mais o ano todo. Queria que você explicasse essa situação aqui para nós, o histórico dessa lavoura. O primeiro passo aqui dentro da lavoura do produtor foi colher uma amostra de solo, levar para o laboratório, pegar a análise de solo e fazer a recomendação correta naquilo que estava faltando aqui no solo do produtor. Eu ofereci uma tecnologia nova que vai nos renovar essa produtividade mês a mês. E aí, formulamos o produto, mandamos para ela. A primeira aplicação já foi feita aqui há 30 dias atrás, agora vai para a segunda aplicação. Então, com essa estimulação na planta, nós voltamos a rebrotar e a floração. Então, isso nós vamos ter produtividade o ano inteiro aqui. Além de estar num tamanho bom, ela está lisinha, bonita, ela não está com defeito nenhum. Se ela continuar nada, se ela continuar com esse crescimento aqui, é excelente. Nós já vemos o resultado, os frutos estão mais bonitos, tem uma excelente qualidade. A brotação também está respondendo bem o resultado, sim. Então, nós vamos ter o ano inteiro o pomar frutificando. Tem o ano inteiro em produção. Agora já é visível o fruto maior. Esse é o principal objetivo. Superação total, com certeza. Obrigado, Altamiro, por essa oportunidade que você está nos dando de acompanhar mais uma tecnologia para o manejo das lavouras. E estamos aí, o seguinte, expondo os trabalhos da Lótus Biosoluções aí, porque são bons trabalhos, né? Então, isso nós temos a mostrar. Bons resultados. Bons resultados. Telefone da Lótus, lá de Lapa, Paraná. O primeiro telefone é 041-3639-1451, ou então no WhatsApp do Otomiro Gomes, que está aí. Ele atende, escreve que ele responde. Ele está aqui no chat, aqui no YouTube agora. Então, é o 041-99-60-1043. 041-99-60-1043. Na verdade, ele disse que acabou de chegar em Sonora, lá no Manto Grosso. Esse cara anda, pelo amor de Deus. E aí, por favor.